Agradecer a todos, agradecer a Deus, a Senhor de todo, e agradecer ao Pedro pela coragem, a coragem pela equipe, agradecer a todos os secretários pela coragem de assumir o risco do convívio de uma cidade que precisa ser transformada todos os dias, e essa casa do curativo, a casa do cuidado, a casa do carinho, a casa da dedicação, é literalmente um símbolo, na verdade, um grande sinal de transformação, como que aquilo que agride, que machuca, que incomoda pode se transformar em um local amplo, bonito, acolhedor e que transforma a vida das pessoas. Queria agradecer a papai, a galinha, a todos os vereadores, queria fazer um agradecimento a uma pessoa que foi sem imbatível nesse processo, homem de fé, Gilson, agradecer a Gilson, para você ter feito isso, para você ter aquele detalhe, para aquele local poder se transformar nessa casa. Não é transformar um local em outro local, é transformar aquilo que está quase escondido na mentalidade imaginária de uma pessoa, em uma casa. É impressionante como a gente tem condições hoje de falar no cenário político, em algumas palavras que às vezes não tem nem coragem de falar em casa, em carinho, em dedicação, em amor, em vocação, como é o caso do Márcio Bacelos, como é o caso do Leandro, como é o caso de o Márcio lá no HPN, como é o caso de todo mundo que está lá no céu, e tudo isso não são obras físicas, não, tudo isso é carinho com a população, é vontade de tirar o papel do chão. Sabe o que é a vontade de tirar o papel do chão? De querer ver a sua casa sempre brilhando, o seu jardim sempre bonito, as pessoas sempre sorrindo, a vontade de agradar, a vontade de cantar, a vontade de pensar, vem, ajuda a gente, porque dá para fazer essa casa aqui, esse espaço, é para dizer, gente, dá para fazer, dá para fazer, está aqui, dá para fazer, então por que a gente não dá? Se dá para fazer, por que a gente não dá? Se dá um coração da cidade, um ensino da cidade, dá para fazer, agora tem que ter coragem, tem que ter desprendimento, tem que ter humildade, tem que aprender com as irmãs do orto, o que é ser humilde, o que é ser simples, tem que aprender o que é ser desprendimento, agora se a gente não fizer isso, não faremos nada, porque a docente se constrói o grande, se a gente ficar pensando em grandes obras, grandes obras, grandes obras, é uma obra ou uma obra humana, se você abre mão de cuidado, ou você vai fazer o que de importância na sua vida, então esse é o cenário que a gente quer para a cidade, primeiro o cenário de gratidão, de carinho, eu acho que o maior legado que esse governo vai deixar é o legado subjetivo, é o carinho pela cidade, é o amor pela cidade, coisa que não se fala, a gente tem vergonha, então é isso que a gente quer deixar para a cidade, é isso, Michel, que você vai deixar para cada pessoa que vai entrar aqui, e que não vai fazer simplesmente um curativo, ele vai ser o cuidado, e cuidar é muito mais importante que a gente falar de falar com o Dr. Bruno, e hoje aconteceu um lance interessantíssimo, e um vai entender isso muito bem, ontem eu estava com o Zequinha, com o Zequinha, entrando no hospital para passar a visita aqui, Luiz, 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 para aqui, para aqui, eu estava querendo tanto que você homenageasse o meu pai, então minha mãe, o seu Luiz, o seu bisavô, foi uma pessoa tão importante que eu estou nos ganhando, porque era quem fazia o curativo, era quem fazia a vacina, era quem fazia a injeção, o Bruno Magalha nem neto tinha, então essa cidade precisa se orgulhar dos nomes que ela tem, e querer que seus nomes sejam lembrados para aqueles que não tiveram vontade de conhecer, essa é a cidade que a gente vai construir todos os dias, agora só construir cidadãos com muito trabalho, com monitoradas, com muita simplicidade, mas acima de tudo com muita vontade, quer uma máxima, dá para fazer, então essa é a máxima que a gente vai levar para ação de todos os dias, Julinho dá para fazer, Boca, dá para fazer, Manelzinho, dá para fazer, Beto, Lucião, dá para fazer agora, tem que ter varagem, gente, obrigado por tudo, essa casa é uma casa nossa, está vindo aí o hospital, vou chamar o hospital Irmãs do Oro, o centro de agência médio de Irmãs do Oro, se elas permitirem, para homenagear e dignificar ainda mais essas irmãs que doam a vida inteira e doaram a vida centenariamente nessa cidade, por conta do São João Batista, por conta do Brasil, por conta de todas as coisas que estão e continuam fazendo com a bancária. Obrigado a enfermagem, que vem sendo incansável conosco, obrigado a todos, todos, todos que estão se doando um pouco por esse governo que tem como premissa de se doar para a cidade. Obrigado por agradecer o INSS, o INSS foi fantástico, o moço, isso aqui foi muito interessante, o doutor Pedro, a gente muito amostrado, doutor Pedro, enfim, vamos fazer, vamos fazer, o doutor Pedro foi o maluato desse processo, foi com quem mais se civilizou, com quem mais se angustou, então agradecer a todos, a todos, a todos, a todos, a casa é para cuidar da gente, para cuidar da gente. Um grande abraço, obrigado, muito bem.